Esteticamente, vale a pena ver de novo. Beleza, oferecimento, Velaton, o shampoo que lava colorindo em apenas 20 minutos. Você sabe qual é a diferença entre uma morena e uma loura? 20 minutos. Velaton é o shampoo que lava colorindo. Deixe seu cabelo lindo e na cor que você quiser em apenas 20 minutos. E ainda tem queratina, uma proteína natural que protege os fios e dá muito mais brilho. Olha, eu descobri que tem bilhões de diferenças entre ser loura e morena. Mas isso você só vai saber quando usar Velaton. Velaton, o shampoo que lava colorindo. Hoje, em Linha Direta. O Comando Assassino. Em São Paulo, policiais militares organizam um pelotão para uma operação clandestina. Eles atiram contra 12 pessoas. Uma vingança ordenada por um capitão acusado de matar e torturar. E na Bahia, o homem que é abandonado pela namorada se transformou numa fera. Ele já atravessou seis estados, matando e roubando. Hoje, depois de Terra Nostra, Linha Direta. Preço mínimo, economia máxima. No Pavão é assim. O máximo em economia e qualidade. Açúcar refinado do bolso de um quilo, 39 centavos. Fraldas Panders Baby, 2,89. Leite longa vida prudente, 69 centavos do litro. Margarina Deline, 500 gramas, 89 centavos. No Pavão você economiza agora e paga depois. Cheque para 8 de dezembro. Pavão, qualidade com menor preço. Não se mexa, não se nuva. Não compre móveis até sexta, dia 29. Vai começar a maior feira de móveis da história da cidade. Terceira Expo Móveis. A verdadeira. Começa sexta no Armazém da Moda. De 27 a 31 de outubro acontecem as finais do Piabon de Bola. O projeto que mais revelou craques para o futebol paranaense. Nova Esperança vai ser o grande palco deste acontecimento. Abertura dia 26 às 19 horas no estádio Francisco Zileroff e Filho. Piabon de Bola. Finais de 27 a 31 de outubro em Nova Esperança. Participe. Piabon de Bola. Patrocínio Biscoitos Paraty. Realização. Governo do Estado do Paraná. Secretaria de Esporte e Turismo. Promoção. TV Coroados. Hip Hop. Explosivo. Radical. Já a venda. É som livre. Neste sábado. Olha, é um prazer te conhecer, Pelé. Pelé. Ofélia e Fernandinho. Tocando uma sonora zorra com Jorge Benjó. Maria roubou. Roubar, roubar, roubar. Maria roubou. Neste sábado, depois de Terra Nostra, Zorra Total. A Indomada, daqui a pouco, vale a pena ver de novo. Andando nas nuvens, últimos capítulos. Tiago decidiu se casar por causa da gravidez de Valéria. Chegou meu grande dia. Tiago vai ser meu, Irassema. Só meu. Mas recebe uma notícia que pode acabar com essa união. Não pode dizer pra mim, eu posso dar o recado. Buscar o laudo. A Valéria perdeu a criança. Nesta quinta, sete da noite, andando nas nuvens. O Ministério da Educação está realizando o Censo da Educação Profissional. As escolas cadastradas vão receber o questionário do Censo em suas sedes. Mas se sua escola ensina uma profissão e não recebeu o questionário, também pode e deve participar. Retire já seu questionário nas agências dos Correios e entregue até 29 de outubro. Valorize a sua escola fazendo parte do cadastro do Ministério da Educação. Está na hora de conhecer quem ajuda o Brasil a crescer. Ministério da Educação, Governo Federal. Sexta e sábado, dos preços baixos. É mufatão na cabeça e economia no bolso. Cerveja Skol Lata, 63 centavos. Omo Ponte Ação, 2,89. Iogurte Leco, 99 centavos. Costela Bovina, 1,89 o quilo. Refrigerante Góre, 2 litros, 67 centavos. Use a cabeça. Mufatão, a sua opção inteligente de comprar. A Justiça Eleitoral, tendo em vista a revisão de eleitorado de Itamarana, está convocando todos os eleitores do referido município para que compareçam na Câmara de Vereadores daquele município de segunda a sexta-feira, das 13 às 18 horas, e aos sábados, das 9h30 às 16h30, munidos de título de eleitor comprovante de residência e documentos pessoais no período de 15 de outubro a 15 de dezembro do corrente ano. Sob pena de não comparecendo para comprovar residência no referido município, terem suas inscrições canceladas. No Globo Repórter, os mistérios do Egito, a terra dos faraóis, a maldição das múmias. Por que tanta gente morreu depois de entrar nas tumbas sagradas? O poder e os tesouros dos reis que esperavam a ressurreição. O segredo das pirâmides, os maiores túmulos já construídos pelo homem. Que estranha energia elas guardam. E como vive a mulher no país onde os homens andam de mãos dadas. Nesta sexta, no Globo Repórter.